Fala fiel, torcida! Chego agora pra contar sobre um desfalque que o Corinthians terá nessa quarta-feira contra o Santos. Bruno Mendes deve ficar mesmo de fora do duelo entre Santos e Corinthians nesta quarta-feira, 8 da noite, lá na Vila Belmiro, viu? Tudo porque nem diretoria, nem comissão técnica estão dispostos a forçar a ida do defensor abaixada santista, né? O zagueiro, inclusive, segundo a imprensa uruguaia, será titular da equipe de Marcelo Bielsa no Amistoso contra Cuba nessa terça-feira, lá no estádio Centenário, em Montevidéu. E a decisão de não forçar essa ida do zagueiro à Vila Belmiro está relacionada a duas questões. Primeiro, claro, a do cansaço. Bruno Mendes teria que jogar duas partidas em dois dias. E a segunda é respeitar a sequência dos treinos dos demais defensores que estiveram no CT desde o início da data FIFA, no caso dessa pausa da data FIFA. Com isso, a zaga do Timão contra o Santos deve ser composta por Gil e Caetano.